Meu nome é Juliana Vilken, eu trabalho confeitaria, hoje eu dou aula nessa área de confeitaria, bolo, doce, também trabalho com encomenda, faço muito doce por encomenda, eu vou sempre muito personalizado com o gosto do cliente, então ele entra em contato comigo e a gente chega a um acordo de como vai ser o evento dele e a gente elabora todo o cardápio para a festa dele. Eu comecei fazendo doce, na verdade, assim, nunca deixei de fazer porque eu sempre tive a minha avó perto de mim e minha mãe fazendo doce, então assim, eu vi a minha avó fazendo bolo, vi a minha mãe na cozinha fazendo doce e cada vez mais gostam de fazer, eu com 12, 13 anos já estava na cozinha fazendo bolo, pudim, sobremesa de Natal e sempre gostam de fazer, me aperfeiçoando, fiz cursos, estou sempre fazendo outros cursos também, então eu estou sempre, nunca deixei de sair da cozinha, na verdade, né? Eu comecei vendendo bolo no pote, porque as pessoas gostavam muito do meu bolo e eu ainda não sabia trabalhar um bolo estruturado, então fazer o bolo é gostoso e fazia o recheio gostoso, então como é que eu conseguia fazer? Montava no pote e fazia umas fotos legais e anunciava e era de boca a boca, um amigo indicava o outro, indicando, indicando até o bastão de cliente. Ah, chegou o momento em que o cliente queria o bolo no pote, mas ele queria o bolo inteiro e eu não sabia estruturar o bolo para deixar numa mesa de uma festa, né? Porque é uma responsabilidade. A partir desse momento em que eu vi que estava com uma procura muito grande de um bolo para uma festa, um bolo decorado, foi quando eu comecei a me especializar realmente em cursos, né? Fui estudar mesmo. Então eu comecei vendendo bolo no pote e a partir daí eu comecei a estudar para estruturar um bolo e fazer realmente o doce mais refinado. Fazer eu sabia fazer, agora trabalhar técnicas eu ainda não sabia. Foi quando eu fui buscar um curso profissionalizante. No início, sim, é tudo muito difícil, não é fácil começar. Primeiro que você não conhece o mercado. Segundo que você, você trabalhar com festa, você trabalha com sonhos. Então você tem que trabalhar o sonho do cliente e acertar a expectativa dele, né? Então você trabalha muito isso. Então você acertar a expectativa do cliente e depois do seu retorno, você fica com aquele friozinho na barriga. Poxa, será que eu acertei? Será que está gostoso? Então a dificuldade está aí você se encontrar no mercado. Então eu comecei, sou formada psicóloga, fui muito tempo mãe e a partir daí eu começar com uma nova profissão que não era nova também, já estava para o mercado. Hoje em dia, cada vez você tem que estar mais novo, então você começar já mais velha com duas filhas também não é uma coisa muito fácil. Mas nada que a força de vontade, nada que o empenho de você buscar cada vez mais não te impeça de você conseguir. Você correndo atrás, você consegue. Eu acho que como todo mundo quando começa, a gente começa errando porque a gente não sabe o certo, né? A gente vai dentro da necessidade, entre aspas, do cliente nossa. Então eu acho que eu errei muito no início, eu errei precificação, eu errei que eu não sabia. A questão, por exemplo, você fazer um docinho, você tem que calcular não só a sua mão de obra, você tem que calcular a entrega, você tem que calcular a embalagem que você vai usar, a forminha. Isso tudo no início eu errei muito, eu não sabia calcular. Então eu tive que aprender muito, fazer cursos, inclusive de precificação, inclusive curso de como você lidar com o seu negócio, porque é um negócio. Eu errei muito no início a questão de precificação, a questão de você saber o seu horário de trabalho. Por você estar dentro de casa, por você estar dentro com a sua família, você acha que o seu horário de trabalho é eterno. Não é, você também tem que saber diferenciar o que é o seu horário de lazer, seu horário de família e seu horário de trabalho. Então saber dosar o trabalho com a casa também não é um trabalho fácil, você tem que saber administrar. Então eu acho que como o meu erro é o erro de muita gente que está começando, é você saber dosar, saber administrar o seu negócio. Porque administrar o negócio também não é muito fácil, né? Então isso eu acho que eu errei muito no início. Uma vez eu fui entregar um bolo para o cliente e com aquela coisa, né, de você, como que eu boto o bolo no carro, como que eu entrego, botei no meu colo. Nessa, o bolo desmoronou no meu colo. Eu só chorava, só chorava. Eu liguei para o cliente chorando e falava, olha, tem duas notícias para te dar. Uma que eu estou a caminho e a outra que o bolo desmoronou. E aí, graças a Deus, assim, eu sempre tive clientes muito bons e compreensivos. Ela falou, calma, Juliana, isso acontece com você, como qualquer outra pessoa. Eu falei, mas não pode acontecer comigo. Nesse meio tempo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Eu liguei para uma amiga que também trabalha em confeitaria e ela morava perto da cliente. Eu falei para ela, você está em casa? Estou. Você tem bolo? Tenho, mas eu entreguei. Eu falei, não, você tem massa aí de bolo para me ajudar? Não, massa eu tenho. Eu falei, beleza, estou indo para aí. Ela tinha massa pronta e eu tinha todos os recheios. Cheguei, liguei para o cliente e falei, vou entregar o bolo, mas eu vou atrasar uma hora. Não, não tem problema, beleza. Aí eu liguei para a minha amiga, fui para a casa dela, cheguei lá e eu não conseguia nem pensar. Eu estava toda tremendo. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda a montar esse bolo. Quando eu cheguei na casa da cliente, com o olho inchado, tudo chorando, eu falei para ela, olha, você me desculpa o que aconteceu. Eu falei, não, o que é isso? Eu nem vou te cobrar. Ela falou, claro que vai. Além de você já ter feito o bolo, você deu a solução, você merece mais do que isso. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ela falou, não, está aqui e graças a Deus a cliente ficou satisfeita. O bolo foi entregue, atrasada, mas foi. Mas foi um sufoco. Mas graças a Deus nunca mais o bolo destruiu. Estar na Educar é um sonho para qualquer profissional. Então, eu falava, meu Deus. Aí, na mesma hora que eu recebi a mensagem, eu falei com uma amiga, né? Falei, olha o que eu recebi. Ela falou, ai, Juliana, você vai, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá conhecer. Nessa semana, eu vim até dar curso em São Paulo, né? Então, aproveitei o curso que eu vim dar em São Paulo para conhecer o espaço, conhecer a empresa que eu não conhecia. E aí, foi assim, bateu de cara. Foi muito legal. O espaço é maravilhoso. As pessoas aqui, nossa, eu me sinto aqui uma rainha. Porque o pessoal recebe muito bem aqui, os profissionais. Então, foi muito legal. E é muito bom cada vez estar aqui. E o retorno que os alunos têm, inclusive, dos profissionais, das aulas, é maravilhoso. Todas as vezes que eu venho da aula aqui, é sempre muito bom. Ser um expo da Educar é, assim, como eu falei, um sonho. É um reconhecimento do trabalho que a gente faz. E, assim, é maravilhoso. Porque, assim, poder oferecer para os alunos da Educar o que eu sei, nossa, o retorno que eu tenho é maravilhoso. É muito bom estar aqui na Educar.